O que é isso? O que é isso? É bom, é bom. Eu penso que devia ir muito. Então, eu não agradeço, porque eu tenho liberado tudo. Eu tenho um ter que ter feito tudo. Muito bem. Masha'Allah, isso é o dialogo. É o dialogo com ambientes humens. É muito alovável. Foi tudo. Eu não sou muito participante. Amém. Eu já estou sem fôlego, foi muita gente, nunca vi tantas pessoas assim na minha vida. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceite de nós todos e que seja realmente motivo da nossa entrada no JANAT, insha'Allah ta'ala. E que essa multidão toda, que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a eles o verdadeiro Iman, insha'Allah ta'ala. Assalamu alaikum. Eu já estou sem fôlego, a doutor Pobre de Sao? Sinceramente, a doutor Pobre de Sao que dá nossa oportunidade. Eu sempre, eu espero que todos os que a acontecer. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom, o mensagem que faz o Mesef Foutba, é que conhece o que ele consegue, que ele consegue te fazer, tudo o que ele consegue, que o que ele consegue. Eu não vou falar sobre isso. Então, o mensagem é que a gente fala sobre isso. Todos os nossos amigos estão no comportamento. Quem está vivendo, ele vai comprovar direito. Esse mensagem é que a gente vai fazer isso. Quem está vivendo mais não é que o mundo, ele vai comprovar direito. É isso aí. Então, o mensagem é que a gente vivendo direito, para que não se limita o comportamento, a fim de beneficiar. Muito obrigado. Se não agradeço a você, claro. Também, muito feliz. Não estou atento. Não vai que chegue. Também, que é um grande ensaio. O que tinha para falar, tudo. O que tinha para falar? Como é que você nascido? Eu nascido muito, muito formado. Havia a própria forma que recebido. Eu nunca esperava. Assim que a comunidade islâmica de Geneviçã não recebeu um hósprego. Sinceramente, faltava só um bocadinho para controlar o próprio capelino. Esse momento de emoção é grande demais. Havia um tipo de hósprego, só uma olana, que recebeu na Geneviçã, para sofrer esse tipo de hósprego. Eu vi incêndio de Jindis na Mesquita Tadam. Desde o aeroporto de Hong Kong, desde o aeroporto de Hong Kong, desde a Mesquita Tadam, todas as fachas, todas as fachas, todas as fachas, as fachas, todas as fachas, todas as fachas, todas as fachas, todas as fachas. Então, o que você tem para falar? Você tem alguma ideia para falar? Você tem alguma ideia para falar sobre a fachas? Eu posso falar sobre uma fachada, por que você tem algum tipo de hósprego que você tem em ti? Resulta. Nós temos um tempo que nós temos muito bom. Nós não vamos estudar nos Estados Unidos, nós não vamos estudar. Nós não vamos estudar. Não vamos estudar. Como você está no Monsambique, você também se sente muito bom. O que você quer dizer? Sim, em termos de nós que estão no Monsambique, nós nos agradecemos. porque é um bom homem para nós esse dia hoje, que quer ir para Moçambique e assim, então nós podemos mudar para a nossa terra, para a Guiné-Bissau. Nós estamos muito contentos, nós falamos obrigado para nós estarmos juntos, de maneira que nós estamos juntos com eles, desde ontem de chegada, tendo o dia de nós partir, para Deus, para embarcarmos na metade de nós todos. Muito obrigado. Você é responsável da segurança, mais ou menos, quantos seguranças você tem? Agora, ontem foi 20 seguranças, hoje foi 35 seguranças, mas tela e pouco. No dia do domingo, mais ou menos 60 seguranças no local, na palestra. Muito obrigado. É isso que nós temos conversas com diferentes pessoas que estão presentes ali, nessa atividade, onde é que hoje, a primeira atividade na TGP, onde é que nós participamos no programa, Bom Dia de Guiné. Depois que nós vim para a Mesquita Central de Antadão, para dar-se futebol em Correza, esta sexta-feira, e depois que nós vamos, agora que está quatro horas, ainda está na Amocué, também para a palestra, e a pouco está ligado, fica sempre ligado no atitude, com muita novidade que foi preciso nas atividades que existem. Assim, início, desde ontem, 6 horas de chegada de Cheque, na TGP de Inebisão. Um abraço para todos nós irmãos, que estão nas diferentes partes do mundo, principalmente para os irmãos de Moçambique, Cheque Yassin Hassan, com o nome da Arafat de Kossa, e para Cheque Said, dando a mão a vós tudo, paz e Deus te abençoe. Sempre gostem de ligar conosco, gostem de receber bons mensagens. Um abraço. Assalamualaikum. Obrigado.